Olá, muito bem-vindo à sessão de cultos gravados aqui da Nova Geração. Para nós é um prazer estar recebendo você e o nosso desejo é que você possa realmente desfrutar desse momento com Deus. Essa é uma palavra gravada, mas eu quero que você entenda que é a Palavra de Deus. Toda vez que a Palavra de Deus é pregada, é explicada, é uma oportunidade que você tem de ser abençoado por Deus. E esse é o nosso propósito, que você possa ser abençoado. Nós queremos que você esteja realmente concentrado neste momento, não deixe que nada te perturbe para que Deus possa verdadeiramente abençoar a tua vida. Ao final, escreva para nós, deixe o seu recado, deixe a sua mensagem dizendo como Deus tem abençoado a sua vida. Assim você vai estar também abençoando a nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom momento com Deus. Graças e paz, amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Nós já dissemos bem-vindos aos nossos visitantes. Que Deus abençoe a sua vida uma vez mais nesta noite. Louvado seja Deus. Quantos estão prontos para receber a Palavra de Deus? Vamos orar pelas crianças? Amém. Deus, nós pedimos a tua bênção para as crianças. Deus, que tu possa abençoá-las, Deus. Fortaleça com o teu poder. Abre o seu entendimento. Para que eles possam compreender o ensino da tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Vira para a pessoa que está perto de você e diz assim, Deus quer falar com você. Amém. Eu sei que muita gente não acredita que Deus fala, não é verdade? Mas como Deus fala? Eu nunca ouvi Deus falar. Eu nunca ouviu Deus falar. Quantos já ouviram Deus falar? Amém. Como que Deus fala? Deus, através da sua palavra, que é a Bíblia, né? Às vezes Deus fala em sonho também. Às vezes Deus fala ao seu coração, ao seu pensamento. E você, às vezes, acha, de onde veio esse pensamento? Às vezes você tem uma ideia boa de negócio. Às vezes você acha que você é um gênio, que só você descobriu isso. E você acha que você é um gênio, porque você é a única pessoa que descobriu isso. Não, Deus mostrou para você. Deus é tão misericordioso. Deus é tão misericórdia. Mas tem uma coisa que Deus é que eu amo. Deus não é, vamos dizer assim... Deus não é orgulhoso. Muitas coisas que nós recebemos de Deus que nós achamos que nem sabemos que é de Deus e, às vezes, Deus deixa você pensar que foi a sua ideia mesmo. Então, isso faz parte da humildade de Deus, se eu posso dizer isso. Mas tudo isso eu estou dizendo nesta noite... Porque eu sei que Deus fala... Eu sei que se você abrir o seu ouvido... Se você abrir o seu coração... A sua mente... E deixar Deus falar com você... Deixa todas as outras vozes calarem... Deus vai falar com você... Eu quero orar com você... Eu quero orar com você... Feche seus olhos... Deus fala conosco nesta noite... Com cada um de nós, Senhor... Renova nossas forças... Renova nossa esperança... Renue nossa esperança... Deus, eu quero que... Tu fales nesta noite pelo teu poder... Mostra o teu grande poder... Revela a tua misericórdia... O teu amor... Em nome de Jesus... Amém... 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 Abra a sua Bíblia em 2ª Reis, capítulo 4... Abra a sua Bíblia em 2ª Reis, capítulo 4... Quantos estão precisando... De uma ação de Deus... Na sua própria vida... Levante a mão... Qualquer a área... Ok... Todos nós precisamos... Certo? Sim ou não? Sim ou não? Então é o seguinte... Não importa a área... Deus pode atuar na sua causa... Você crê nisso? Jesus disse... Tudo é possível ao que crê... Jesus disse... Tudo é possível... Para aqueles que creem... Amém... E nesta noite... Eu quero falar sobre... Alguns princípios... Para a operação de Deus... Na nossa vida... E hoje eu quero falar sobre... Alguns princípios... Para a ação de Deus... Na nossa vida... Se você quiser... Você pode até anotar... E você pode praticar isso... Na sua vida diária... Se você quiser... Você pode até tirar notas disso... E você pode colocá-lo em prática... Na sua vida diária... Porque funciona... Porque funciona... O Neita tratou de ficar... Entre eu e a minha água... Irmãos... Segundo a Reis... Capítulo 4... Conta uma história... E antes que a gente... Comece a ler... Eu quero que você saiba... De uma coisa muito interessante... Na época do... No Velho Testamento... Na nação de Israel... Quando alguém... Ficava devendo... E não tinha dinheiro para pagar... Ele poderia se vender... Como escravo... Para a pessoa... Que ele devia dinheiro... Ele poderia se vender... Como escravo... Para a pessoa... Que ele devia dinheiro... E ele... Ele ficaria... Com aquele... Com o seu dono... Por no máximo... Seis anos... Mas no sétimo ano... Aquele credor... Tinha que... Libertar... Aquele escravo... E a dívida... Teria que ser considerada... Como paga... E a dívida... Teria que ser considerada... Como pagada... Certo... Tem alguém aqui... Devendo algum dinheiro... Para outra pessoa... Não? Mas... Acontecia também o seguinte... Que se você... Estivesse devendo... Uma determinada quantidade... Para alguém... E de repente... Você morreu... Então a dívida... Não seria paga... Porque você morreu... Você não poderia... Repair a dívida... Porque você morreu... Então o que que acontecia... Se você tivesse... Filhos e esposa... O credor... Poderia vir... E levar os seus filhos... Para serem escravos... Para poder... Pagar a dívida... Que você devia... Para pagar a dívida... Que você devia... E eles trabalhariam... Por seis anos... Para considerar... A dívida paga... E eles trabalhariam... Por seis anos... Até que a dívida... Foi considerada... Paga... Isso era uma... Regulamentação... Na lei... De Deus... Que foi dada... Através de Moisés... E eu só queria... Que você tivesse... Esse entendimento... Para que você... Compreenda... Este texto... Que nós vamos ler... O texto... De 2 Reis 4... Versículo 1... Diz o seguinte... Se uma mulher... Das mulheres... Dos filhos... Dos profetas... Clamou a Eliseu... Dizendo... Meu marido... Teu servo... Morreu... E tu sabes... Que o teu servo... Temia o Senhor... E veio o credor... Para levar os meus... Dois filhos... Para serem servos... E Eliseu lhe disse... O que te hei de fazer... Diz-me... O que é que tens... Em casa... E ela disse... Tua serva... Não tem nada em casa... Senão uma botija de azeite... Então disse ele... Pede emprestadas... De todos os vizinhos... Vazilhas vazias... Não poucas... Então ele disse... Vem... Borde vasilhas de todo mundo... De todos os seus vizinhos... Vazilhas vazias... Não se juntem apenas alguns... Então entra... E fecha a porta... Sobre ti... Sobre teus filhos... E deita... E coloca o azeite... Em todas aquelas... Vazilhas... Eu esqueci de ler... O final do verso 4... Diz... E põe a parte... A que estiver cheia... Partiu pois... Dele... E fechou a porta... Sobre si... Sobre seus filhos... E eles... Lhe traziam as vasilhas... E ela... As enchia... So she went from him... And shut the door behind her... And her sons... Who brought the vessels to her... And she poured it out... Sucedeu que cheias... Que foram as vasilhas... Disse a seu filho... Traze-me ainda uma vasilha... Porém ele lhe disse... Não há mais vasilha... Alguma... Então... O azeite parou... Now it came to pass... When the vessels were full... That she said to her son... Bring me another vessel... Então veio a ela... And he said to her... There is not another vessel... So the oil ceased... Então veio a ela... E o fez... Então veio ela... E o fez saber... O homem de Deus... E disse ele... Vai... Vende o azeite... Paga a tua dívida... E tu... E teus filhos... Vivei do resto... Que Deus abençoe a sua palavra... Lida nos nossos corações... Amém? Vocês ouviram... O que eu estava explicando antes... Exatamente... Foi o caso que aconteceu... Com essa família... O homem era... Era um servo de Deus... O homem servia ao profeta Eliseu... O homem servia ao profeta Eliseu... E ele... Então... Aconteceu que ele tinha dívidas... E ele morreu... E então... Aquela mulher ficou desesperada... E aquela mulher... Então... Chegou no profeta Eliseu... E contou a história dela... E disse... Olha... Se eu não pagar essa dívida... Meus filhos serão levados... Para serem escravos... E ela disse... Se eu não pagar essa dívida... Minhas filhas serão escravos... O fato é que... Essa era a lei... Mas ela... Não queria... De fato... Que isso acontecesse com ela... E está certo... Ela estava certa... É... Nesse momento... Então... Ela tomou a atitude... De falar com quem? Ela tomou a iniciativa... De falar com um homem... Que era considerado... O homem de Deus... Era o profeta de Deus... Era a voz de Deus... Aqui na Terra... E é interessante... Que ela... Ela justifica... A sua causa... Ela disse assim... Você bem sabe... Profeta... Que... O meu marido... Temia a Deus... O que ela queria dizer com isso? Ela talvez... Estaria dizendo assim... Olha... Você sabe que... O meu marido... Temia a Deus... Então... Não é justo... O que está acontecendo comigo... Porque ele servia a Deus... Porque ele servia a Deus... E é interessante... Irmãos... Porque... Aqui e agora... Começam... Os princípios... Que eu quero... Trazer para as nossas vidas... O que foi... Qual foi a resposta... Que o profeta... Deu para aquela mulher? No versículo 2... De 2 Reis 4... Explica o que ele falou... Ele faz uma pergunta... Para ela... Não é verdade... Irmãos? Ele diz assim... O que eu posso fazer... Por você? É interessante isso... Porque... Às vezes... Nós vamos a alguém... Ou às vezes... Nós vamos a Deus... Esperando assim... Que Deus vá trazer... Uma solução... Incrível... Mas aí... O profeta... Praticamente diz... O que eu posso fazer... Por você? Então... Vem a segunda pergunta... Qual foi a pergunta... Que o profeta fez... Irmãos? Qual foi? Você está acompanhando aí? O que ele perguntou? O que é que você tem... Na sua casa? Isso para mim... É algo muito importante... Isso para mim... É algo muito importante... Por que, irmãos? Veja o que ela respondeu... A primeira coisa... Que ela disse... Eu não tenho nada... A primeira coisa... Que ela respondeu... É... Eu não tenho nada... A não ser... Um pouco de azeite... Um pouco de azeite... O que ela estava dizendo... Era que... Ela não tinha nada... E que aquele azeite... Que ela tinha... Também não valia nada... É ou não é verdade? Se a sua serva... Não tem nada... A única coisa que eu tenho... É um pouco de azeite... Irmãos... Eu quero que você... Pare agora... E preste atenção... Você quer algo de Deus... Na sua vida? Você está buscando Deus... Para responder... Algumas das suas perguntas? Você quer ver... A operação de Deus... Na sua vida? A primeira coisa... Que nós precisamos entender... E reconhecer... É que nós precisamos... Entender... Que qualquer coisa... Que temos... Deus pode usar... É que... O que nós temos... Deus pode usar... Você crê nisso... Diga amém ou não... Nós temos que deixar... De ser uma igreja... Muito quieta... Irmãos... Quando você ouve... Algo de Deus... Diga amém... Então... Qualquer coisa... Que você tiver... Na sua casa... Deus pode usar... Será que é só... Alguma coisa... Que tiver na sua casa... Eu quero que você... Entenda... Irmãos... Que também... Quem quer que você seja... Deus pode te usar... É muito importante... Nós entendermos... Este é um princípio... Não existe... Ninguém... Irmãos... Que é inútil... Para Deus... Não existe nada... Que seja inútil... Para Deus... Eu gosto muito... Quando João Batista... Começou a pregar... E então... Ele começou a batizar... E ele dizia assim... Olha... Arrependei-vos... Porque o reino de Deus... É chegado... E ele dizia... Repente... Porque o reino de Deus... Está aqui... E aí... Então... Todos diz a Bíblia... Que vinham a João Batista... Para serem batizados por ele... E a Bíblia diz... Que todos... Vão a João Batista... Para ser batizados por ele... E então... Apareceram os fariseus... Os fariseus conheciam a Bíblia... Os fariseus... Eles... Sabiam a Bíblia... Decorada... Memorizada... E eles... Segundo... O que eles criam... Eles adoravam a Deus... Eles acreditavam... Que eles... Eram de fato... Já estavam salvos... Mas então... Quando eles... Apareceram... Para serem batizados... Por João... João perguntou... Para eles assim... Diz... Quem ensinou vocês... A fugirem... Da ira... Que está por vir... Ele diz assim... Produzir... Frutos... Dignos... De arrependimento... E não pense... Que só porque vocês... São filhos de Abraão... Que tudo já está bem... Para vocês... Aí ele completa e diz... Deus pode levantar... Filhos... A Abraão... Dessas pedras... Ou seja... Essa é a frase... Que eu quero que você entenda... Deus pode levantar... Filhos das pedras... Deus pode fazer milagres... Do que for... Deus pode transformar... Pedras em pães... Deus pode fazer... Qualquer coisa que ele quiser... Então... É muito importante... Nós entendermos... Que para... Deus fazer... O que nós precisamos... Nós precisamos reconhecer... Quem somos... E o que temos... Sabe como... Isso é tão importante? Porque... De fato... Às vezes... Nós pensamos assim... Eu gostaria de ter... A capacidade... Que o Randy tem... Para tocar piano... O Randy sempre é... A vítima da vez... O Randy é sempre... A vítima da vez... Eu gostaria de ter... A capacidade... Que o John tem... Para dirigir o caminhão... Se eu soubesse... Tocar um instrumento... Eu serviria a Deus... Se eu tivesse isso... Ou aquilo... Eu faria isso... Para Deus... Nós temos que mudar... Este conceito... Muitas vezes... Nós pensamos... Se eu tivesse... Um carro... Eu faria isso... Se o meu carro... Fosse mais novo... Eu faria aquilo... E nós estamos... Sempre... Pensando em algo... Que se torna... Um obstáculo... Para nós... Veja a primeira... Visão daquela mulher... Eu não tenho nada... Na minha casa... Mas... Ela disse... Eu tenho um pouquinho... De azeite... Irmãos... Não importa... Se nós temos... Poucos ou muitos recursos... Se nós temos... Muitos ou poucos talentos... Se nós somos jovens... Ou somos já... Pessoas de idade avançada... Se nós somos jovens... Ou já... Pessoas de idade avançada... Deus tem sempre... Algo para fazer com você... Ou através de você... Ou para você... Deus sempre tem algo... Para você... Ou através de você... É interessante... Que se nós... Pensarmos sempre... Que nós... Seríamos melhores... Se nós tivéssemos... Algo mais... Irmãos... Nós... Se nós mudássemos... Esse pensamento... Nós... Transformaríamos... O mundo... Você crê nisso? Você sabia... Que a maior barreira... Está dentro da nossa mente? Se você diz... Eu nunca vou falar... Inglês... Você nunca... Vai falar inglês... Se você... Começar a achar... Eu sou velho demais... Para estudar inglês... Ah... Eu não consigo... Mais... Memorizar nada... Você está... Construindo uma barreira... Você está... Dizendo... Deus... Não faça isso... Porque eu não sou capaz... Ainda que... A lei... Dizia algo... Aquela mulher... Não deixou... Que esse algo... Fosse uma barreira... Para ela... Ela poderia ter se conformado... E dizer... Ok... Pode levar meus filhos... Assim diz a lei... Mas ela não se conformou... Ela foi ao profeta... Ela foi... Ela foi... Reclamar a sua benção... Irmãos... Aprenda a reclamar... Sua benção... Vocês estão entendendo... O que eu estou dizendo? Não se conforme... Não se conforme... Busque... Deus... Eu não estou satisfeito... Com a minha vida espiritual... Eu quero receber mais de Ti... Eu quero ser ousado, Senhor... Eu não sei falar, Senhor... Mas Tu pode usar a minha boca... Quando Deus chegou para Moisés... Quando Moisés estava lá no deserto... Quando Moisés estava lá no deserto... O que foi que Deus falou para Moisés? O que Deus disse a Moisés? Eu quero que você vá falar com o faraó... Ele disse... Eu quero que você vá falar com o faraó... Ele disse... Eu, Senhor... Eu não sei falar... E ele disse... Eu sou um homem de língua pesada... Eu falo muito duro... Eu sou um homem de língua pesada... E eu falo muito duro... O Senhor podia mandar outra pessoa... Mas... Irmãos... Deus... Quando Ele quer usar você... Ele te transforma... Ele transformou a minha vida... Ele transformou a vida da minha esposa... Ele está transformando a vida dos meus filhos... Ele está transformando a vida dos meus filhos... Ele está transformando as nossas vidas... Para que nós estejamos prontos... Uma coisa que eu quero que você entenda também... Nesse primeiro tópico... É importante... O profeta não saiu do seu lugar... O profeta não foi na casa daquela mulher... O que eu estou dizendo com isso? Então o que eu quero dizer com isso? Tem gente que só acredita que as coisas vão funcionar para ele... Se o pastor for na casa dele... Orar nas coisas dele... Orar nas coisas dele... E fizer acontecer na vida dele... E fazer as coisas acontecer na sua vida... Não! Deus é quem opera! Você se lembra quando... Chegou um centurião... Para pedir a Jesus... Lembra quando o centurião aproximou... E pediu Jesus... Diz-se Senhor... O meu servo... O meu criado está muito doente... E Jesus disse... Ok, eu vou na sua casa... E Jesus disse... Ok, eu vou na sua casa... O que foi que o centurião respondeu? Ele disse assim... Não, eu não sou digno... Que tu entres na minha casa... Ele disse... Não, eu não sou digno... Que tu entres na minha casa... Eu só preciso que tu... Diga uma palavra... E o meu servo... O meu criado... Vai ficar sarado... E o meu servo... Vai ficar sarado... Que coisa interessante... Irmãos... Tudo que nós precisamos... É que Deus... Dê uma palavra... Tudo que nós precisamos... É que Deus... Dê uma palavra... Você pode clamar... Por essa palavra de Deus... Hoje na sua vida... Tem pessoas que pensam... Eu tenho que ir em tal igreja... Porque lá tem um pastor... Que é sobrenatural... Eu estou dizendo... Que é pecado ir... Mas eu estou dizendo... Que a coisa pode acontecer... Na sua vida... Por quando Deus... Da nossa vida... Entra na nossa casa... Olha o que aconteceu... O profeta... Simplesmente... Falou para ela... Algumas coisas... Ele deu... Alguma orientação... Obviamente... Inspirado por Deus... A orientação... Ele não foi lá... Ele diz... Pegue vasilhas... E emprestadas... Ele não foi lá... Mas ele diz... Pegue as vasilhas... E emprestadas... Ele não foi lá... Mas ele disse... Pegue as vasilhas... Não... Não era isso... Ele diz... Tome vasilhas emprestadas... E faça o que? E leve para a sua casa... Não pegue poucas... Pegue muitas... E você feche a porta... E você e seus filhos... E comece a derramar do azeite... Dentro destas vasilhas... Olha que coisa interessante... Deus quando opera... Irmãos... Ele quer que nós tenhamos... Atos de fé... Isso aqui é um ato de fé... O profeta fez um desafio para ela... Porque de fato... Irmãos... Se ela continuasse com aquela visão... De eu não tenho nada... Ela ia dar meia volta... Ela ia sair dali... Ia dizer... Esse profeta está ficando louco... Eu esperava que ele... Tivesse um pouco mais de consideração... E pudesse pelo menos fazer um... Assim... Chamar os outros profetas... Juntar eles... E arrumar um dinheiro... E pagar a minha dívida... Mas sabe por que ele não fez isso? Porque quando Deus quer resolver o nosso problema... Irmãos... Ele quer resolver toda a nossa vida... E não só pagar uma dívida... Você sabia que Deus está interessado... No conjunto total da nossa vida... E não somente em uma parte... E não só em uma parte... Mas nós às vezes... Queremos ir a Deus somente por uma parte... Olha... Eu vou na igreja... Então... Eu estou com um problema sério... E eu vou lá... Porque eu quero que Deus resolva esse problema... E eu vou lá... Porque eu quero que Deus resolva esse problema... Aí ele vai... Quando Deus resolve o problema... Mas agora eu não preciso mais ir à igreja... Ninguém pode vir à igreja só por causa de problemas... Mas ninguém pode ir à igreja só por causa de problemas... Nós temos que ir à igreja... Porque estamos buscando a Deus continuamente... Nós precisamos estar mais e mais na presença de Deus... Eu sei que Deus está falando com você nessa noite... Vença os obstáculos que você precisa vencer... Às vezes a solução está bem perto de você... Debaixo do seu nariz... E você está buscando a solução em outras coisas... Em outros lugares... Somente que tem uma coisa... Mesmo que a solução esteja perto de você... Você jamais conseguirá ver... Se Deus não te revelar... Se Deus não revelar... Você lembra quando... Agar estava no deserto... Muitos não sabem essa história... Talvez... Mas ela estava lá... E ela não tinha mais água... Ela não tinha mais comida... Ela não tinha mais nada... Ela estava lá com o seu filho... E o seu filho estava com sede... Com fome... E ela colocou o filho dela em um lugar... E ela saiu daquele lugar... Bem para longe... Para não ouvir o choro do filho... Ela colocou o seu filho em um lugar... E deixou aquele lugar... E foi longe... Para não ouvir o choro... Preste atenção nessa história... E ela disse... Que eu não quero ver o meu filho morrer... E ela disse... Que situação difícil... Irmãos... Quando nós choramos na presença do Senhor... Ele ouve... O dever daquela mulher... Teria sido... Ela chorar diante do Senhor... Mas Deus é tão misericordioso... Que ouviu o choro do menino... E o que foi que o anjo falou? O anjo disse para ela assim... Olha... O anjo falou as promessas de Deus... Para a vida do menino... E disse... Agora levanta... Pega o menino... E bebe água daquela fonte... E mostrou a fonte para aquela mulher... E bebe água daquela fonte... E ele mostrou a fonte... Por que aquela mulher... Não viu aquela fonte antes? Lembra o que eu falei? Que muitas vezes... Ainda que a solução... Esteja perto de nós... Não conseguimos ver... Se Deus não nos revelar... Olha... Eu conheço muitas pessoas... Que tem uma Bíblia em casa... Mas não conseguem... Encontrar Deus na Bíblia... Não conseguem ver um milagre... Acontecer na vida dele... Conhecem algumas histórias da Bíblia... Mas não sabem aplicar... Na sua própria vida... Sabe por quê? Porque precisa... Do Espírito de Deus... Para revelar... Existem muitas pessoas... Que estão cegos... Porque não conseguem... Enxergar as realidades espirituais... Preste atenção... De uma coisa... Irmãos... Aquela mulher... Teve que fazer algo... Isso faz parte... Do princípio... Da ação de Deus... Na nossa vida... Preste atenção... O que foi que ela... Teve que fazer? O que foi que ela teve que fazer? Ela teve que tomar... Vasilhas emprestadas... E você acha que é fácil... Tomar vasilhas emprestadas... E você acha que é fácil... Tomar vasilhas emprestadas... Vamos colocar hoje... Na nossa cultura... É fácil você tomar um carro emprestado... É fácil você bater na porta... De todos os seus vizinhos... Eu preciso de uma vasilha emprestada... Por que não é fácil? Fala para mim... Vamos lá... Quero ouvir vocês... Vamos lá... Eu tenho que ouvir... Orgulho... Essa é a palavra... Quando você precisa de alguma coisa... Antes de você pensar em telefonar para alguém... Antes de você pensar em chamar alguém... Você diz... Vou comprar... Você sabe que às vezes... Vai usar uma vez só... Mas o orgulho... Muitas vezes... Nos impede... De fazer o que Deus... Quer que façamos... É interessante isso... Irmãos... O orgulho... Ele sempre é uma barreira... Entre nós e Deus... A Bíblia diz que... Deus resiste ao orgulhoso... Mas Ele faz o que com o humilde? Ele dá maior graça ao humilde... É muito importante isso... Ela teve que... Vencer a vergonha de pedir... Vasilhas emprestadas... Imagine os vizinhos perguntando... Mas eu soube que você já pegou... Cinco vasilhas com a outra vizinha... Para que você quer tanta vasilha? Está ficando louca? Será que ela matou alguém... Está querendo esconder nas vasilhas? Você acha que ela matou alguém... Que quer esconder nas vasilhas? O que ela está inventando agora? Não sei... Não sei não... Mas eu quero que você entenda algo muito importante... Que isso também nos ensina uma grande lição... É a unidade... É a interdependência... Entre... O povo de Deus... Você sabia que... Deus... O ambiente perfeito para a ação de Deus... Se chama unidade? Quando o casal está em unidade... As coisas de Deus... Começam a acontecer... E fluir melhor na família... Quando a igreja está em unidade... A igreja ora... Por um propósito... E Deus responde... Jesus ensinou... E se quando dois de vocês... Concordarem acerca de alguma coisa aqui na terra... Será ligado nos céus... Ou seja... Há uma cooperação de um para o outro, irmãos... Quando nós oramos, por exemplo... Lá nos nossos grupos... Quem aqui já recebeu bênçãos... Dessas orações nos grupos? Olha só... Não olha... Levanta a sua mão e fica com a sua mão... E você que... Olha só... Olha só... A Cris recebeu uma grande bênção... Não é, Cris? Está do lado a bênção da Cris... Olha só... Foi num momento desses... De oração... De unidade... De busca... Então quando você não participa... Você fica fora... Você perde... O que é que você quer? O que é que você precisa? O que é que você tem que conquistar? O que é que você tem que conquistar? Né? Você precisa entender... Este é um princípio... Então nós precisamos aprender o princípio... De pedir orações emprestadas... Irmãos... Eu não tenho vergonha... De pedir oração... Tem gente que me diz... Mas o pastor pedindo oração... A coisa está feia mesmo... Não, irmãos... O pastor também precisa de oração... Não, irmãos... O pastor também precisa de oração... De vez em quando os irmãos da liderança... Principalmente sabem... Eu digo... Irmãos... Olhem por mim... Porque realmente eu estou precisando... Irmãos... Eu sei... Que há poder... Quando nós nos unimos... E você precisa crer nisso... Porque isso aqui mostra um princípio de unidade... Porque isso aqui mostra um princípio de unidade... Eliseu disse... Pegue muitas vasilhas... Não poucas... E aí, irmãos... Onde ela ia arrumar tantas vasilhas? Você pensa que são poucas as vasilhas que ela arrumou? Eu vou mostrar que não... Preste atenção em uma coisa... Nos últimos versículos que nós lemos... Abre aí a sua Bíblia... Está com a sua Bíblia... Preste atenção no versículo 7... Aliás, no versículo 6... O versículo 6 diz que... E sucedeu que... Cheias que foram as vasilhas... Disse a seu filho... Traz-me ainda uma outra vasilha... Qual foi a resposta dele? Porém, ele disse... Não há mais vasilha... Alguma... E aí, o que que acontece? O que que aconteceu? O azeite... Parou... Então, como que eu sei que eram muitas as vasilhas... Daqui a pouco eu vou responder essa pergunta... Só para você não dormir... Porque é muito importante... Porque é muito importante... Preste... Eu quero falar algo sobre as vasilhas vazias... Eu quero falar algo sobre as vasilhas vazias... Significa dizer... Significa dizer, irmãos... Que nós... Somos as vasilhas... Quanto mais nós nos esvaziarmos de nós mesmos... Mais Deus derramará... Do seu óleo dentro de nós... Mas... Existe algo muito importante... Algo que é importante eu dizer... São... Quantas vasilhas nós temos disponíveis... Comece... Se você quer uma operação de Deus na sua família... Quantas vasilhas você tem disponíveis na sua vida? Isso significa a nossa disponibilidade... Olha que coisa interessante... Às vezes... Nós queremos que Deus encha a nossa vasilha... Mas não estamos dispostos a ser uma vasilha vazia para os nossos vizinhos... Para os nossos amigos... Para os nossos irmãos... Para os nossos irmãos... Nós precisamos estar disponíveis... Para o operar de Deus... Pode ser a sua casa... Pode ser o seu carro... Pode ser uma nota de 20 dólares... Pode ser o que for... Deus pode usar... Desde que você esteja disponível... Mas se você nunca está disponível... Você nunca verá o agir de Deus... Às vezes nós nos ocupamos com tantas coisas... Às vezes até coisas que são sem valor... Às vezes até coisas que não têm nenhum valor... Mas aí o que acontece... Quando é algo para Deus ou para o nosso irmão... Nós não estamos disponíveis... Nós precisamos entender... Este é um princípio do operar de Deus... Você quer que Deus opere na sua vida... Sim ou não? Então fique disponível... Esteja disponível... Irmãos... Por último... Eu quero falar algo muito importante... Depois de encher aquelas vasilhas... Aquela mulher... De novo volta ao profeta... O que ela foi fazer no profeta... Parece que... O profeta não falou todo o plano da primeira vez... Não é verdade? Lembra que ela foi ao profeta... O profeta perguntou o que ela tinha... Ela disse que só tinha um pouco de azeite... Então o profeta disse... Volta lá e pega vasilhas... E faz todo esse procedimento... Depois que as vasilhas já estavam cheias... Ela volta ao profeta... E aí o profeta fala... O resto do plano... O que eu quero que você entenda com isso? É que muitas vezes... Deus não vai revelar... Todos os planos... De uma só vez... Porque se ele revelar... Nós bagunçamos o plano de Deus... Você imagina... Se você chega no profeta... E o profeta diz... Enche as vasilhas de óleo... Imagina... Você vai para o profeta... E ele diz... Fica os vasilhas com o óleo... Mas para quê? Para quê, pastor? Mas por quê? Por quê, pastor? Aí eu vou e falo... É para você pegar o óleo e vender... E aí eu vou e te digo... Para que você achasse o óleo e o vendê... Pastor, será que isso vai funcionar? Ah, pastor... Isso vai funcionar? Eu não sei não, viu? Eu não sei, sabe? Olha, o preço do óleo está lá embaixo... Olha, o preço do óleo está lá embaixo... Olha, mas tem esse e esse outro problema... Nós facilmente estragamos tudo... Por isso Deus só revela as coisas... Passo a passo... Então se você faz isso... Aí você volta aqui... Aí eu te revelo o próximo passo... E quando você vir no próximo passo... Eu te revelo o próximo passo... Que é para a gente não estragar... Enquanto isso eu posso dizer... Que nós estamos dando passos de fé... Em obediência... Aquilo que Deus manda a gente fazer... A obrigação nossa é dar o passo... E a de Deus é abrir o mar vermelho... É multiplicar o azeite... É curar... É libertar... É salvar... É resolver os problemas financeiros... É isso que nós precisamos entender... E aí agora ela volta no profeta... E é interessante que... Eu quero que você veja o que ele falou para ela... Irmãos... Nós precisamos entender a lógica das coisas... Eu não sei como aquele óleo multiplicou... E nem quero saber... Mas eu sei... Creio que ele se multiplicou... A direção é obediência... A direção é obediência... Ok... Eu vou repetir... A direção é obediência... Nós precisamos andar debaixo de direção profética... Tem muitos irmãos que chegam para mim e dizem... Senhor pastor... Eu estou querendo comprar esse carro... O que é que o senhor acha? O pessoal pensa que eu entendo de carro... Mas eles não sabem que eu não entendo de carro... Mas quando eu vou comprar um carro... O que é que eu faço? Primeira coisa... Eu oro a Deus... Diz Deus... Eu preciso encontrar um carro bom... E eu só tenho... Tanto... Me guia no carro que eu preciso... Uma vez eu comprei um carro... Eu queria comprar um carro... Eu não tinha dinheiro... Eu não tinha nem mil dólares... Eu não tinha nem quinhentos dólares... Eu não tinha nem quinhentos dólares... Mas eu queria um carro... Eu precisava de um carro... E eu disse... Senhor... Eu preciso de um carro... E eu quero um carro econômico... Então... Mas eu... Em determinado momento... Eu... Assim... Eu consigo arrumar algumas coisas no carro... Em um carro... Trabalhei de ajudante em uma mecânica... E aí... Então... Eu cheguei... Num local... Onde eu conheci um rapaz... E ele... Ele disse assim... Eu preciso arrumar o meu carro... E ele disse... Eu preciso arrumar o meu carro... E era coisa simples... Que ele precisava fazer... E era algo simples... Que ele precisava fazer... Precisava trocar algumas correias... E ele precisava... E era coisa simples... E ele disse assim... Mas na oficina... Me cobraram muito caro... E ele tinha um outro carro... Que era exatamente o carro... Do jeito que eu queria... E eu... Mudando de assunto... Falei... Eu estou procurando um carro... Para comprar... Ele virou para mim... E disse assim... Por que você então... Não faz o serviço do meu outro carro? E aí eu te dou... O carro... O outro carro... Como pagamento... E vai ficar uma diferença... E você... Faz isso de serviço... Na minha casa... Ele disse... Sério? Ele disse... Claro! E aí... Eu disse... Ok... E eu peguei o carro dele... E o que precisava trocar as peças... E eu comprei as partes... As peças... Por 150 dólares... E eu... Dez horas da manhã... Comecei o serviço do carro dele... E quatro horas da tarde... Estava pronto... E depois... A diferença... Eu fiz o serviço... Que ele queria na casa dele... E tudo o que eu gastei... Foi esses 150 dólares... E tudo o que eu gastei... Foi 150 dólares... Aí... Eu fiquei com o carro... Mais de um ano... E aí ele disse... Para mim... Quando você for vender esse carro... Me avisa... E aí ele me disse... Quando você for vender esse carro... Me avisa... E o que? E quando eu fui vender o carro... Eu disse... Eu estou vendendo o carro... E ele disse... Quanto você quer pelo carro? E ele disse... Quanto você quer pelo carro? Ah... Eu quero... Mil e cem dólares pelo carro... Quero que valer o carro... Isso ok... Está aqui o dinheiro... Me dá o carro... Ele disse... Aqui está o dinheiro... Tive o carro... É interessante isso... Eu paguei o carro... Com o trabalho... Mas... Eu não tinha dinheiro... Então o que eu quero que você entenda... É um princípio... Jesus disse assim... Pede... Jesus disse... Pede... O que vai acontecer? E você será dado... E você será dado... Bata... E vai abrir as portas... E você será aberto para você... Mas às vezes a gente se acha tão indigno... Mas às vezes a gente pensa que somos tão indignos... Ai Deus... Eu não vou pedir isso... Que vergonha... Eu estou embarrado... Imagine eu pedir a Deus um noivo... Imagine eu pedir a Deus um noivo... Imagine Deus... Eu vou pedir isso para Deus... Um filho... Hoje com tantos recursos que existem... Pede irmãos... E você vai ver... E você vai ver... Qual foi a orientação do profeta? Qual foi a orientação do profeta? Mas antes... Só quero fechar aquela parte dizendo... Primeiro eu só quero terminar essa parte dizendo... Quando você ora... Para comprar um carro... Deus não deixa você comprar um carro que não presta... Deus vai guiar você... Mesmo que seja um carro velho... Mas num bom carro... Deus vai guiar você... Mesmo se é um carro velho... Isso vai ser um bom carro... Isso vai guiar você... Para casa... Para trabalho... Para qualquer coisa... Para qualquer coisa... Inclusive para casamento... É... Deus não deixa você ser enganado... E nem você enganar ninguém... A orientação do profeta foi... Vende o azeite... Presta atenção... Tem uma ordem... Irmãos... Olha... Vende o azeite... Que mais? Está comigo? Paga... Tuas dívidas... E por último... Viva... Do resto... Eu imagino que ela deveria ter uma sala maior do que esse salão aqui... Cheia de vasilhas... Porque para vender o azeite... E pagar a dívida... Que os filhos teriam que viver como escravo durante seis anos para pagar... E ainda a aposentadoria garantida... Tinha que ser muitas vasilhas... Irmãos... Tinha que ser muitas vasilhas... Muitas... Mas Deus... É poderoso... Para encher quantas vasilhas tivesse naquele lugar... Porque o azeite só parou quando não havia mais vasilhas... Olha que coisa interessante, irmãos... Este é um princípio de bênção para a nossa vida... Veja bem... Muitas vezes... Nós fazemos tudo ao contrário do que o profeta fala... O profeta falou... Vende o azeite e paga a dívida... Opa, agora que eu sei que eu tenho muito azeite... Eu vou fazer outras dívidas depois... E eu sei que eu vou vender esse azeite mesmo... Tem gente que só de... Arrumar um novo emprego... Que vai ganhar não sei quantos mil dólares a mais... Ele já vai... Já gasta o dobro do que ele vai ganhar a mais... Que ele nem ganhou ainda... Já bem que ninguém da nossa igreja aqui é assim... É verdade, irmãos... É verdade... Às vezes só porque nós achamos... Que vamos ganhar muito dinheiro... Então agora eu posso gastar muito... E às vezes deixamos aquelas dívidas velhas e não pagamos... A orientação é... Vende primeiro o azeite... Depois pague as dívidas... E depois pague as dívidas... Aí depois que tiver essas dívidas pagas... Agora você viva do resto... Que coisa maravilhosa... Isso para mim... É algo... Irmãos... Que conforta o meu coração... Nós às vezes queremos... Abraçar... As coisas erradas... Nós ouvimos o conselho... Lá do ímpio... Lá de fora... Nós ouvimos o conselho... Lá do ímpio... Lá de fora... E não ouvimos o conselho... Que vem da casa de Deus... Mas nós não ouvimos... Nós não ouvimos o conselho... Que vem da casa de Deus... Você quer a operação de Deus na sua vida? Você quer a operação de Deus na sua vida? Vamos ficar em pé... Vamos estender... Você quer a operação de Deus na sua vida? Você está pronto para aplicar os princípios de Deus? Você está pronto para aplicar os princípios de Deus? Os princípios de Deus, irmãos... É buscar a Ele... Não desespere... Busque a Deus... Fale com alguém... Com alguém que é reconhecidamente uma pessoa de Deus... Comparilhe... Compartilhe... Do seu coração... Peça oração... E ouça o conselho... Às vezes, se você não ouvir o conselho... Você vai perder uma grande chance... De viver o melhor de Deus na sua vida... Vamos orar ao Senhor... Vamos orar ao Senhor... Se você... Quer fazer um compromisso com Deus nessa noite... Se você ainda não fez esse compromisso... Ou se você anda relaxado no seu compromisso... Ou se você talvez tenha sido relaxado no seu compromisso... Eu quero que você tome uma posição... De diante de Deus... Feche seus olhos... Comece a orar... E começar a orar... Deus, olhe agora para os que estão fazendo um compromisso contigo... Renova, Senhor, as nossas forças... Faz os teus milagres na nossa vida... Nós queremos dar os passos de fé... Em obediência à tua orientação... Mas queremos ver, Senhor... Os teus milagres... Ajude-nos a sermos também essas vasilhas vazias... Para que tu possas encher... Para que tu possas trabalhar... Para a tua glória... Nós te louvamos... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Se esta mensagem falou ao seu coração... Compartilhe o seu testemunho conosco... Escrevendo para nós... Se você ainda não entregou sua vida ao controle do Senhor Jesus... E deseja receber mais informações... Envie uma mensagem para nós... Com suas perguntas ou pedidos de oração... Teremos o maior prazer em poder ajudá-lo... Na sua jornada espiritual com Cristo... Deus o abençoe... E muito obrigado pela sua participação... Também... E... Se estávshelf... Música... 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 Música Obrigado.